O principal desse minicurso está associado ao fato de que nós temos o primeiro contato com números irracionais logo no ensino fundamental, mas muita coisa ela acaba não sendo demonstrada formalmente e a gente acaba aceitando. Muitas delas porque sequer poderiam ser feitas lá no ensino fundamental e outras porque, embora poderiam ser feitas, acabam não sendo. Na nossa proposta, que é trabalhar com a racionalidade de raiz de 2 do número de Euler e de pi, raiz de 2, vocês vão ver que o que é utilizado para garantir que é um número irracional não é nada que não seja tratado no ensino fundamental. Então, que é uma declaração que podia, inclusive, ser feita lá. Já quando nós vamos tratar da racionalidade do número de Euler e também de pi, aí já muda um pouquinho o cenário. A gente vai precisar trabalhar com sequências, com séries, com derivada, com integral. Então, a gente precisa aí de conteúdo de ensino superior. Então, por isso, é inviável ser tratado com rigor lá na educação básica. Antes de entrar nas demonstrações, eu vou comentar alguns aspectos mais para aquecimento. Então, a primeira coisa que nós temos em mente é que um número racional, ele sempre pode ser escrito na forma A dividido por B, onde A e B são números inteiros e B é não nulo. Essa é uma maneira de se caracterizar os números racionais. E a partir daqui, a gente pode demonstrar que, se eu tenho um número racional escrito na forma A sobre B, essa fração, nós conseguimos exibir uma fração que é chamada irredutível, que, além da condição numerador e denominador serem números inteiros, a gente consegue manter o denominador positivo e o MDC entre numerador e denominador igual a 1. Então, dado um número racional qualquer, ele pode ser escrito dessa maneira e, mais ainda, nós conseguimos exibir uma forma irredutível para esse número. Quando nós olhamos para essa representação, a gente está pensando numa representação como divisão entre números inteiros. Outra forma de pensar em números racionais é a partir do ponto de vista de dízimas periódicas ou de números decimais com representação decimal finita. E aí, para isso, a gente tem, primeiro, que pensar em dois resultados importantes. A primeira delas é que, se o número racional tem representação decimal finita, quando nós escrevemos o número na forma irredutível, esse denominador, os fatores primos dele vão ser 2 e 5. E, de forma análoga, se eu tenho uma representação dessa forma, em que o denominador tem apenas fator primo 2 ou 5, a representação decimal é finita. Então, esse primeiro resultado, isso é um... Ele nos diz quando que o número racional, ele tem representação decimal finita. O segundo resultado, que também é demonstrável, é um teorema, ele diz que o número racional, ele não tem representação decimal finita se, somente se, quando na forma irredutível, o denominador tem fatores primos que são diferentes de 2 e de 5. Por exemplo, se nós pegamos o número 2 sétimos e o 7 e 50 avos, são dois números que estão na forma irredutível. No primeiro deles, o denominador tem como fator primo 7, que não é nem 2 nem 5, então esse aqui tem representação decimal infinita e não tem representação decimal finita. E já esse daqui, como o denominador, os fatores primos são 2 e 5 apenas, e está na forma irredutível, então ele tem uma representação decimal que é finita. E aí, é só lembrar que, por exemplo, a gente pega o número 0,35. Isso é o... É ver 0,34... Não, porque eu preciso de um símbolo. Esse número aqui, ele tem uma representação decimal finita e também tem uma representação decimal infinita. Por isso que aqui nesse teorema é importante frisar que ele não tem representação decimal finita. Eu não estou dizendo que ele tem representação decimal infinita, porque qualquer número racional, exceto 0, ele vai admitir uma representação decimal infinita também. Então, esses dois primeiros teoremas, eles nos garantem uma situação em que o meu número racional tem representação decimal finita e quando que ele não tem representação decimal finita. é mais importante ainda o próximo teorema é que quando eu tenho uma representação decimal infinita, ela tem uma característica particular. Ela se trata de uma dízima periódica. Então, os racionais que não têm representação decimal finita, eles não só têm uma representação decimal que é infinita, mas, além disso, mais ainda, ela é caracterizada por uma dízima periódica. E esse teorema, ele não só mostra que é uma dízima periódica, como ele dá uma cota superior, um limite para o número de algarismos que nós teríamos nessa dízima periódica, no meu período. E a ideia da demonstração desse teorema é basicamente determinar os possíveis restos na divisão de A por B. E com esse processo, por exaustão, nós vamos chegar numa cota superior que é B menos 1 algarismos. O que não quer dizer que essa tenha que ser a quantidade de algarismos da minha dízima do meu período. É uma cota superior. E com isso, com esses resultados, a gente pode ainda, a informação que também é um teorema, dada uma dízima finita ou infinita e periódica, ela pode ser associada a um número racional. E com isso, a gente pode fazer o quê? Pensar em qualquer número racional como uma dízima finita ou uma dízima periódica infinita. E qual que é a importância dessa caracterização? Quando eu passar para os números irracionais, o que vai sobrar para eles? Eles não podem ser dízimas finitas, consequentemente, tem que ser infinito e não pode ser periódico. Então, não vai ter nenhum bloquinho ali se repetindo de forma indeterminada. Então, esses resultados que eu listei até agora, eles são importantes tanto para a caracterização dos números racionais quanto para, posteriormente, caracterizar os números irracionais. Isso porque, quando nós pensamos nos irracionais, a abordagem que é feita sempre é pegar todos os reais, tiro os racionais e o que sobrou são os irracionais. Esses racionais, eles surgem, se eu pensar na demonstração ou numa construção, tem, a princípio, duas opções. Ou trabalhar com cortes de Dequinte a partir dos números racionais, ou com o conceito de supremo ou ínfimo de um conjunto de números racionais. Quando o elemento separador do meu corte não é um número racional, nós associamos ele a um elemento que é um número irracional. E, quando eu penso em trabalhar com o supremo e ínfimo dos meus conjuntos irracionais, caso o supremo ou ínfimo desse conjunto não seja um número racional, ele é associado a um número irracional. E, dessa possível construção, surgem, entre aspas, naturalmente os números irracionais na ideia de completar o conjunto dos números racionais. E aí, quando nós pensamos nos irracionais, eu posso olhar em duas abordagens. Para ele ser irracional, eu não consigo exibir inteiros A e B, de forma que esse número é da forma A dividido por B, ou, então, número decimal, infinito e não periódico, adaptando as duas definições que apareceram anteriormente. E aí, a gente pode, então, pensar em duas maneiras de confrontar números racionais e números irracionais. Uma delas é pensar na representação decimal. Se ela é infinita ou infinita periódica, e se ela é infinita e não periódica. Qual é o clipe? O, entre aspas, problema de se tentar demonstrar que um número é irracional utilizando essa ideia. Se a gente pega, por exemplo, o número raiz de 2, e eu quero mostrar que raiz de 2 é um número irracional. Uma possível construção, pensando em algoritmo, é pensar num x maior que 0 com um x ao quadrado igual a 2. Se eu buscar por aproximação esse número, eu posso fazer o quê? Se eu pego, por exemplo, um x1 igual a 1 e um x2 igual a 2, a gente vai ter aqui ao quadrado é 1 e x2 ao quadrado é 4. Então, esse número que eu estou procurando, ele tem que estar entre 1 e 2. depois eu posso pegar aqui um elemento x3 igual a 1,5, por exemplo. Calcular x3 elevado ao quadrado. E vou encontrar que esse número x3 ao quadrado ele é maior que 2. então, o número que eu quero encontrar fica entre 1 e 1,5. Posso depois escolher qualquer número para x4 entre 1 e 1,5, calcular ele ao quadrado e com isso eu vou reduzindo o intervalo em que esse número que eu procuro se encontra. se eu usar esse processo eu vou conseguir exibir para o raiz de 2 quantas casas decimais eu quiser desde que seja um número finito e casas decimais precisas, exatas porque a partir de um momento nessa construção vai chegar um ponto que é a terceira, a quarta, a quinta casa decimal assim por diante que vai passar a ter alteração. Por que que isso é um problema? O que eu preciso para garantir que ele é irracional é mostrar que a representação decimal ela é infinita e ela é não periódica e aí eu tenho dois problemas garantir que ela não é periódica se eu utilizei qualquer algoritmo para estimar a raiz de 2 encontrei aí 2 mil casas decimais exatas para ele nota garante que nas casas decimais seguintes não vão acontecer um padrão de repetição então não importa quantas casas decimais eu encontre eu não consigo afirmar que não é periódico eu sempre vou estar limitado a trabalhar com uma quantidade finita e o problema da dízima infinita ser decimal infinito é a mesma coisa eu vou conseguir uma quantidade finita seja um milhão dois milhões quantas casas decimais forem uma hora eu vou alcançar eu vou parar e não vou chegar a conclusão nenhuma de que esse número de fato é um número irracional então essa abordagem aqui para tentar demonstrar que um número é irracional ela acaba não sendo muito prática ela inclusive pode levar a erros então por isso que não é uma estratégia que vai ser adotada aqui por outro lado essa estratégia de diferenciar um número racional e irracional quanto a possibilidade de escrever ou não como uma divisão de dois inteiros A e B ela acaba sendo mais útil para a gente e mais prática de se trabalhar porque eu só tenho duas opções ou o meu número ele é escrito dessa forma e ele é racional ou o meu número não é ou não pode ser escrito dessa forma e ele é um número irracional então trabalhar com essa abordagem qual que é a vantagem dela se eu eliminar essa possibilidade ou seja se eu eliminar a opção de existir inteiros A e B de forma que o meu número seja a divisão de A por B automaticamente eu concluo que não existe e consequentemente que esse número é irracional essa é a estratégia que vai ser utilizada na demonstração de que raiz de dois o número de Euler e o número pi são números irracionais a gente vai supor que eles são racionais e vai chegar a algum problema com essa suposição então a nossa estratégia aqui vai ser trabalhar com essa situação em que nós vamos supor que raiz de dois que é e que pi podem ser escritos dessa forma chegar a uma contradição e consequentemente eles tem que ser escritos dessa maneira aí por que da escolha de trabalhar aqui com os números raiz em geral quando a gente pede pra alguém exemplos de números que são irracionais quais são os exemplos mais comuns de aparecer raiz de P e o número de a estratégia utilizada para demonstrar que raiz de P pra P' é um número irracional é basicamente a mesma com pequenas adaptações demonstração de que raiz de dois é um número irracional já quando o assunto é pi e é as estratégias são diferentes então pra esses três números vocês vão ver que vão ser estratégias completamente diferentes que vão ser utilizadas em cada um deles o que vai ter em comum em todos é que nós vamos iniciar supondo que o número é um número racional vamos em cada caso desenvolver uma argumentação diferente pra mostrar que essa suposição nos leva a algum problema então vamos lá vamos partir pro nosso primeiro caso que é de dois um número irracional é chamado de demonstração por absurdo é consiste basicamente o contrário do que eu quero provar então eu vou aqui raiz dois é um absurdo a ideia é com essa consideração que eu fiz eu vou chegar lá no final em algum absurdo alguma contradição então a a ideia da demonstração ela é basicamente essa e isso é o que vai ser feito daqui a pouco quando a gente for trabalhar com o número de Euler e também com o número pi vai mudar em cada um dos casos é a sequência de argumentos para partir dessa consideração e chegar em alguma contradição o nosso foco agora é trabalhar com o número raiz de 2 e aí a ideia então vai ser já que eu estou assumindo que ele é um número racional eu vou até copiar isso que está escrito aqui essa informação eu acho então com o meu número raiz de 2 é um número racional vão existir inteiros A e B A e de modo B não nulo de modo que ele pode ser escrito como A dividido por B então isso aqui eu estou o fato de supor que ele é um número racional vamos ver agora em que problema que nós vamos chegar que raiz de 2 ele é A dividido por B eu posso também a partir da raiz de 2 o que eu estou fazendo é multiplicando os dois lados da igualdade por B então eu chego nessa igualdade e já que A é igual a B raiz de 2 o que nós podemos fazer é elevar os dois lados da igualdade ao quadrado então nós temos que A ao quadrado é duas vezes ao quadrado com essa informação e como A ao quadrado é um número par A também é um número par isso pode ser eu não vou demonstrar eu eu já estou assumindo isso como fato mas é uma propriedade que é demonstrável e a ideia da demonstração é supor que A ao quadrado é par e A é ímpar e chegar a alguma contradição a mesma ideia que está sendo feita aqui é uma demonstração por absurdo e aí como A é par eu posso escrever o meu A como um dois A um com esse A um plural e aí com essa informação a gente pode fazer o que agora voltar na igualdade às vezes A um e aí eu vou ficar com dois B ao quadrado e isso aqui é o mesmo que dizer que quatro vezes A um ao quadrado é dois B quadrado e com isso B ao quadrado é quatro vezes duas vezes A um ao quadrado e aí mesma coisa como B ao quadrado é um número par segue que B também é um número par e com isso eu posso falar que E é duas vezes B1 com B1 natural agora vou voltar e observa que aqui eu ficaria as vezes A1 as vezes B1 o mesmo que A1 pedido por B1 ok cheguei quanto e agora pode ser feito eu tenho duas possibilidades agora observa que pela construção que foi feita a gente tem que o A1 ele é menor que o A e ele é menor que o B eu podia repetir o processo e ficar aqui o A1 é par então A1 é 2 A2 o B1 é par então B1 é 2 B2 e ficaria com A2 dividido por B2 e continuaria esse processo só que aqui eu ficaria com A2 A3 A3 e esse processo ele uma hora vai ter que parar todos naturais e esse A não é igual a zero então são todos positivos eu vou ter no máximo na pior das hipóteses há etapas aqui então isso me daria um critério de parada é uma possível forma de argumentar para chegar a minha contradição só que eu posso trabalhar com o caminho mais simples eu posso fazer o que antes de dar sequência nesse caminho eu posso voltar lá no começo da minha demonstração como raiz de 2 é um número racional racional existem A inteiros A e B com B maior que zero e M DC entre A e B igual a 1 qualquer número racional que eu escolho ele tem uma representação fracionária na forma irredutível então o que eu estou fazendo aqui é escolhendo a forma irredutível desse meu suposto número racional e agora a minha contradição meu absurdo fica mais fácil visualizar porque eu vou copiar essa informação nós estamos então com essa consideração mas nós acabamos de provar que tanto A quanto B são números pares são números pares o 2 ele tem que dividir entre A e B esse entre A e B é diferente de 1 é um absurdo então a gente chegou aqui numa contradição essa contradição veio de onde dessa suposição dessa consideração que a gente fez lá no início então essa informação aqui é o que nos faz chegar em um absurdo e aí nós podemos então concluir país irracional então a ideia é supor que ele é racional chegar em um absurdo como eu só tenho uma outra opção que é ele ser irracional nós concluímos então que esse número é um número irracional o que foi feito até aqui alguém quer fazer alguma pergunta seja pelo chat ou ativando o microfone então quando eu disse que essa demonstração é uma demonstração que pode ser feita no próprio ensino fundamental é que a ideia que é utilizada nela é basicamente a representação de um número racional a não possibilidade de representar o número irracional dessa forma e o conceito de número par que já foi estudado até o momento caso fosse raiz de 3 raiz de 4 raiz de 3 raiz de 4 não porque isso é racional raiz de 2 3 5 7 11 ou qualquer outro primo a demonstração ia seguir exatamente a mesma ideia se aqui fosse um 7 ia ter que a ao quadrado é múltiplo de 7 a também é múltiplo de 7 se aqui fosse um raiz de 19 a ao quadrado é múltiplo de 19 então a é múltiplo de 19 e ia ter a mesma coisa para a e b então para qualquer primo que aparecesse aqui com essa mesma ideia é a gente consegue demonstrar que tanto a quanto b são meu microfone voltou ouvimos bem Rony tá se por acaso o microfone parar de funcionar me avisem é só porque a princípio qualquer um pode silenciar o microfone aqui é para qualquer número primo que aparecesse aqui a ideia seria exatamente a mesma da demonstração por isso que eu falei no começo que não importa o número primo a demonstração é exatamente a mesma agora vamos partir inclusive essa demonstração aqui pode não ter sido vista na educação básica mas para quem é aluno do curso de matemática com certeza vocês já viram essa demonstração em um ou mais momentos no curso quando vai trabalhar com demonstração é uma demonstração que é muito comum de ser apresentada quando vai trabalhar com número irracional é o que geralmente aparece como ponto de partida para se demonstrar então vocês já estão familiarizados com essa demonstração para quem está no início do curso e ainda não teve contato com a demonstração vocês podem ter certeza que ela vai aparecer em alguns momentos diferentes para vocês ao longo do curso e aí vamos agora para o segundo momento que é a demonstração de que vai ler sentado pela letra e irracional aí primeiro lembrar que agora há pouco eu comentei com vocês que enquanto raiz de 2 com o fundamental saia o número de Euler e pi já demandam conhecimentos de cálculo então a primeira coisa que é importante como que ele aparece formalmente para a gente como o limite quando o n ele tende para infinito mais 1 dividido por n elevado a n estou assumindo isso como verdade aqui então eu não vou fazer a demonstração dessa afirmação se vocês pegarem qualquer livro que trabalhe consequências e série muito provavelmente vocês vão encontrar demonstração desse limite igual a ele e outra informação que eu vou também assumir como verdadeira aqui é que o número de Euler ele é igual a esse somatório n igual a zero até infinito de 1 dividido por n fatorial é essa então verdade ou seja como demonstrado essa igualdade aqui ela surge naturalmente do desenvolvimento da demonstração de que a sequência de termo geral 1 mais 1 sobre n elevado a n ela é convergente na expansão desse binômio vão surgir algumas desigualdades que envolvem esse somatório de 1 dividido por n fatorial e é essa expressão aqui que nós vamos tomar como ponto de partida para demonstrar que o número de Euler ele é um número irracional só que antes de trabalhar com essa representação eu vou brincar um pouquinho com esse somatório eu vou usar o fato de que ele é convergente não estou nem preocupando a princípio que é o número de Euler aí eu vou desenvolver algumas desigualdades a partir dele vou esquecer por enquanto o que eu vou mostrar e depois que eu tiver ferramenta para demonstrar essa afirmação a gente volta para aqui então o nosso ponto de partida vai ser trabalhar com essa série aí a primeira coisa que eu vou fazer para trabalhar com ela eu vou pegar um natural qualquer qualquer aí o que eu vou fazer agora é reescrever esse somatório de que maneira como uma soma é esse natural que eu fixei a soma mais um até infinito então ao ao invés de sair de zero e ir até infinito eu estou saindo de zero e indo até n e depois eu continuo de n mais um até infinito então eu só estou pegando a minha série escrevendo ela como uma soma finita mais uma soma infinita e aí para facilitar daqui para frente chamar isso aqui de um S mais um R para cada natural que eu fixar eu vou ter um SN diferente vou ter um RN diferente mas vão existir um SN e um RN aqui esse RN é um número real porque se essa série infinita é convergente e isso aqui é uma soma finita então essa soma infinita também tem que ser convergente então aqui só dando nome às expressões eu vou estar chamando o meu então SN do somatório igual a zero dividido por N e vou chamar de N aqui N mais 1 até E o que vai ser feito agora é um pouquinho com esse RN é tentar majorar essa expressão por algum número real então o nosso objetivo agora o nosso objeto o que eu quero fazer é trabalhar com esse número aqui então vamos lá deixa eu copiar ele e aí observa que quando a gente escreve o RN eu vou desenvolver esse somatório o primeiro termo dele é 1 dividido por fatorial o segundo termo é 1 dividido por N mais 2 fatorial o próximo 1 dividido por N mais 3 fatorial vou escrever só mais um aqui 1 dividido por N mais 4 por aí estamos nós nessa expressão o que que eu posso observar escrever aqui depois eu volto na tela anterior o N mais 2 fatorial é o mesmo que N mais 2 que multiplica N mais 3 fatorial é o mesmo que N mais 3 N mais 2 N mais 1 fatorial é o mesmo que N mais 4 N mais 3 N mais 2 N mais 1 fatorial e eu posso da mesma maneira para N mais 5 N mais 6 assim por diante porque que eu estou observando isso daqui porque agora eu posso voltar nessa expressão e o meu R N colocando em evidência por N mais 1 fatorial e aí o que vai sobrar aqui no primeiro termo vai sobrar só 1 no segundo termo 1 dividido por 2 porque N mais 2 vezes N mais 1 fatorial é o N mais 2 N mais 3 N 2 porque N mais 3 vezes N mais 2 vezes N mais 1 fatorial é o N mais 3 fatorial o próximo vai ficar 1 dividido por N mais 4 N 3 N mais 2 só reduzir o próximo termo seria 1 dividido por N mais 5 N mais 4 N mais 3 N mais 2 e assim por diante e o que eu vou fazer agora é copiar essa expressão então já ajeitei o RM com uma cara que fica legal e agora eu vou trabalhar com essa expressão primeira coisa que eu posso observar aqui eu vou olhar para o denominador dessas frações então deixa eu voltar aqui atrás o N mais 3 N mais 2 é maior que N mais 2 ao quadrado porque isso aqui é escrever N mais 2 e N mais 2 é menor que N mais 3 então multiplicando por N mais 2 que é positivo a desigualdade é mantida da mesma forma se eu pego aqui é maior que 2N mais 2N mais 2 então aqui eu tenho N mais 2 ao quadrado e aqui eu tenho N mais 2 ao cubo se eu pegasse N mais 5 N mais 4 N mais 3 N mais 2 eu teria um N mais 2 elevado a quarta e dessa relação aqui a gente pode concluir o que que por N mais 3 N mais 2 é menor que 1 dividido por N mais 2 ao quadrado da mesma forma se eu utilizar a segunda desigualdade do por 4 N mais 3 N mais 2 menor que 1 dividido por mais 2 ao cubo e a gente pode continuar esse processo e demonstrar por indução que o R dividido por N mais 1 aí eu vou fazer o que? Nessa expressão S entre conchetes essa fração eu vou trocar por N mais 2 ao quadrado essa daqui um N mais 2 ao cubo a próxima que apareceria seria 1 dividido por N mais 2 elevado a quarta e assim por diante eu estou basicamente comparando esse termo com esse termo com esse o próximo termo com esse e assim por diante qual que é a vantagem dessa expressão que apareceu aqui vou copiar só ela para a próxima página aqui é uma N mais 2 e aí o que a gente sabe sobre séries geométricas elas são convergentes quando o módulo da razão é menor que 1 e divergente quando o módulo da razão é maior ou igual a 1 então essa daqui como o módulo de 1 dividido por N mais 2 é menor que 1 série geométrica ela é convergente e mais ainda do que saber que ela é convergente eu sei dizer qual que é a soma dessa série que é 1 dividido por vamos a então o que eu vou fazer aqui agora é melhorar isso aqui um pouquinho é 1 dividido por aqui eu escrevi errado é 2 eu vou ficar com N mais 2 menos 1 N mais 2 isso é 1 dividido por trocado por N mais 1 dividido por é igual a N mais 2 dividido por N mais 1 então eu sei quanto que essa soma infinita vale ela é igual a essa expressão e aí eu posso agora voltar nesse slide então vamos lá na verdade eu vou até pegar e isso daqui é igual pelo que nós acabamos de mostrar que 1 dividido por N mais 1 fatorial é o 1 sobre N mais 1 fatorial aqui do começo multiplica mais 2 dividido por N mais 1 então o que nós temos até o momento é que o número R N ele é menor que essa expressão e aqui eu vou brincar com ela de que maneira isso é o mesmo que 1 dividido o N fatorial que multiplica 2 dividido por N mais 1 elevado ao quadrado então eu só troquei esse N mais 1 fatorial por N mais 1 vezes N fatorial o N fatorial veio para aqui o N mais 1 eu multipliquei pelo N mais 1 que já estava aqui e aí ficou N mais 1 ao quadrado então agora dá uma pausa para essa expressão e eu quero brincar um pouquinho com esse termo aqui então vamos lá N mais 2 sobre N mais 1 ao quadrado e vou subtrair desse termo por aqui vamos ver o que eu tenho com isso aqui eu vou ficar com o quadrado no denominador e o numerador eu vou ficar com N ao quadrado mais 2N menos quadrado menos 2N menos 1 aqui eu já estou expandindo esse produto notável N ao quadrado mais 2N mais 1 e já reescrevendo e nós ficamos com menos 1 dividido por N mais 1 elevado ao quadrado porque eu posso simplificar esse termo com esse e esse termo com esse como o denominador é positivo eu tenho aqui um número que é menor que 0 então se eu estou mostrando menor que 0 isso significa que 2 dividido por N mais 1 ao quadrado é menor que 1 sobre N e aí com isso eu posso voltar aqui atrás e escrever o R N é menor que 1 dividido por N fatorial que está aqui esse N que aparece aqui é porque esse termo ele é menor que 1 sobre N então nós chegamos nessa expressão e como auxílio como ferramenta para provar que o número de Euler é um número irracional voltar lá atrás quando nós trabalhamos com o raiz de 2 deixa só eu achar onde que ele está para o raiz de 2 qual que foi o resultado que eu precisei no meio do caminho que se A ao quadrado é par então A também é par que eu escrevi aqui que pode ser demonstrado que eu não ia demonstrar que eu já estava assumindo como demonstrado e não preocupei em demonstrar que é uma coisa mais simples e que não está tão vinculada a demonstração em si do que eu queria é um resultado auxiliar e que é entre aspas fácil de demonstrar o que cumpre o papel dessa linha quando nós vamos demonstrar que o número de Euler é um número irracional é o que foi feito aqui essa desigualdade ela vai ter um papel fundamental na nossa demonstração então tudo que foi feito até agora daqui até aqui foi procurar chegar nessa informação porque agora o que eu vou fazer eu vou voltar alguns slides atrás e copiar essa igualdade aqui então vamos lá o número de Euler ele é igual a esse somatório a gente reescreveu esse somatório como um Sn mais um R N e aí eu posso fazer o que agora isso é menor que o Sn mais um dividido por N fatorial que multiplica o N então tudo que foi feito até agora foi para chegar nessa desigualdade e observa ainda que eu posso vir aqui e falar que o E ele é maior que o Sn porque se o E é igual a essa soma e lá no R e N a gente está somando só termos positivos então se eu só tenho Sn está faltando alguma coisa para chegar em E e então o que a gente tem até agora é que cada natural o meu Sn é menor que o E que é menor que o Sn mais um dividido por N fatorial que multiplica N essa daqui é a desigualdade que vai permitir para a gente verificar demonstrar que o número de é um número irracional agora que eu cheguei nesse ponto aqui eu vou fazer igual no caso da raiz de 2 então deixa eu voltar lá atrás fazer agora demonstrar que o número de Euler ele é um número irracional a gente fez o que lá atrás no raiz de 2 a gente começou supondo que raiz de 2 então vou o número de or é um número racional e aí como ele é um número racional eu estou supondo isso vão existir inteiros a e b b maior que 0 lembra que isso aqui eu coloquei depois então não vou preocupar com isso por enquanto se precisar precisou eu volto se não precisar seguimos em frente como que nós já temos inclusive eu posso colocar aqui no lugar de como um se posso fazer a mesma coisa lá atrás que é uma coisa que eu estou supondo isso está escrito em algum outro lugar depois assim que fica melhor então vamos lá 26 estou supondo que ele é racional então ele vai ser da forma a sobre b com a e b inteira e b positivo agora eu vou fazer o que eu sei que isso daqui as desigualdades são válidas quando o é igual ao e isso vale para um natural qualquer n igual a é nada n igual a b e o que que eu sei que o meu a e b são inteiras b é positivo então esse b é um número natural e aí tudo que foi feito então vale para o b e aí eu vou pegar essa expressão e vou reescrever ela agora o s é menor que o e só que o que que é o e ele é um a dividido por b eu estou supondo isso e aqui eu tenho s b b e a o que multiplica essa desigualdade ela foi construída para um natural qualquer mas eu só preciso dela no fundo para o meu natural igual a b que é o meu denominador agora vamos lá eu vou com essa expressão agora de que maneira a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar tudo que está aparecendo aqui por b fatorial então eu vou multiplicar aqui por b fatorial aqui fatorial e aqui também por b fatorial então eu vou ficar com b fatorial que multiplica o s b fatorial que multiplica norc b fatorial b mais 1 dividido por b menor que 1 então o que eu vou fazer é melhorar um pouquinho mais pensando já onde que eu quero chegar mais uma desigualdade com um b fatorial sb 1 então eu vou multiplicar aqui aqui 1 dividido por b é menor que 1 e esse termo aqui vai ser fundamental para o que nós queremos demonstrar aí então eu vou só reescrever a desigualdade agora eu tenho aqui um b fatorial que multiplica b fatorial eu posso fazer o que? reescrever b multiplica b menos 1 fatorial e aí o a dividido o b e aqui menor que b fatorial que multiplica tem lugar que eu estou colocando o pontinho que a multiplicar é a exceção tem lugar que eu não estou então que fique claro que está sendo multiplicado quando eu estou colocando na sequência esse seguindo é isso daqui que nós vamos utilizar então vamos partir do próximo slide e já melhorar isso aqui um eu posso simplificar com esse b e o que vai sobrar aqui no meio então é b menos 1 fatorial que multiplica a e eu estou então com esse número entre b fatorial sb e b fatorial sb mais 1 agora vamos dar uma folga para essas desigualdades e vamos buscar alguma coisa que vai nos permitir chegar a uma contradição porque do jeito que está aqui eu ainda não tenho informação para chegar a uma contradição eu até tenho mas ela não está tão nítida assim eu tenho que trabalhar um pouquinho com a minha informação vou voltar lá atrás e copiar essa informação aqui o que que a gente como sendo sn a soma de n igual a 0 até n de 1 sobre n fatorial então se eu colocar aqui um sb eu vou estar somando até b e o que que eu tenho isso é 1 dividido por 0 fatorial mais 1 dividido por 1 dividido por 2 até 1 dividido por b fatorial se eu tenho essa expressão eu posso até melhorar um pouquinho ou se 0 fatorial é 1 então aqui eu tenho 1 1 fatorial é 1 então aqui eu tenho 1 isso é 2 mais a soma de 1 sobre 2 fatorial 1 sobre 3 fatorial até chegar em 1 sobre b fatorial só que observa que o que nós temos aqui em cima é um b fatorial que multiplica sb então eu vou fazer o que agora eu vou pegar o meu sb e vou multiplicar por b fatorial então eu vou ter um b fatorial aqui essa soma e aí a gente pode observar fatorial multiplica o sb essa é igual a 2b fatorial mais b fatorial dividido por 2 mais b fatorial dividido por 2 e por aí vamos até b fatorial mais b fatorial dividido por fatorial só que agora observa que se eu pego b fatorial e divido por b fatorial eu vou encontrar um b fatorial dividido por b menos 1 fatorial o que eu posso fazer com esse b fatorial ele é o mesmo que b fica b menos 1 fatorial e eu posso simplificar e vai sobrar o b deixa eu só mudar de página e b fatorial dividido por b menos 1 fatorial isso é o mesmo que b b menos 1 fatorial dividido por b menos 1 fatorial ao b fatorial e isso vai ser igual b menos e b menos 1 b menos 2 fatorial dividido por b menos 1 que é b b menos 1 e usando o mesmo processo e cada uma dessas divisões que estão aparecendo aqui elas vão resultar sempre número natural se cada um desses termos que aparecem aqui na minha soma são números naturais, a gente conclui o que? Que multiplica o S B voltar lá atrás eu tenho que B fatorial que multiplica S B é menor que B menos 1 fatorial A que é menor que B fatorial que multiplica S B mais 1 e com isso daqui nós chegamos em 1 Alguém consegue me dizer qual que é o absurdo no qual nós chegamos? Podem ativar o microfone ou digitar para pensar no absurdo então deixa aqui eu o site um número natural qual que é me fala em qualquer número natural número 2 ou a 2 eu teria um 2 aqui aqui aparecer qual número? 3 3 por que que isso aqui me levaria a um absurdo ou me leva a um absurdo me fala um valor de A falo um B pequeno se o meu B fosse 4 e o meu A fosse igual a 2 por exemplo eu calculo B menos 1 e algo que multiplica A isso é qual que multiplica 3 que é 3 vezes 2 vezes 3 é 18 esse número aqui ele está em qual conjunto numérico? conjunto dos números naturais naturais você consegue exibir para mim algum valor de A e algum valor de B de modo que essa expressão aqui não resulte em é possível exibir A e B naturais de modo que B menos 1 fatorial vezes A vezes A não seja natural? não independente de qual seja o meu A e o meu B isso aqui tem que ser um número natural e aí onde que está a minha contradição? quantos naturais que existem entre o 2 e o 3? nenhum eu não tenho nenhum natural então por isso que a gente tem aqui um absurdo eu vou dizer que B plus 1 multiplica A natural e B fatorial que multiplica Sb e fatorial que multiplica Sb mais 1 são dois números naturais e eu não deixa eu mudar o slide primeiro essa informação B fatorial Sb e os números naturais consecutivos nós sabemos entre dois números naturais outro número natural então essas duas considerações é o que nos leva a um absurdo o número de Euler é um número para essa questão de pegar dois naturais consecutivos que eu escolhi essa desigualdade aqui então ela foi feita de forma conveniente já pensando lá na frente na contradição que eu queria chegar observa que as duas demonstrações elas seguiram basicamente a mesma estrutura nós partimos nas duas nós assumimos que o era racional apresentamos apresentamos uma sequência de manipulações e argumentação e aí nós chegamos a um absurdo e portanto o número com o qual nós trabalhamos é um número racional então a ideia da demonstração dos dois foi basicamente a mesma o que torna a demonstração do número de Euler não tão trivial é o ferramental que é necessário que no caso é a convergência de uma sequência e a convergência de uma série uma sugestão para quem tiver interesse alguma referência em que vocês podem encontrar as duas informações no livro Análise Matemática para Licenciatura Terceira do Geraldo Ávila nesse livro tem as duas demonstrações feitas para os alunos da PUC que estão aí esse livro está disponível na biblioteca virtual da PUC na sua íntegra então vocês conseguem acompanhar as duas demonstrações nesse livro espaço para perguntas considerações Rony diga lá no slide 28 quando o senhor chegou peraí peraí deixei lá para o 28 diga isso acho que foi o 28 não sei se foi o 28 ou se foi o anterior o 27 quando o senhor chegou na conclusão ali na desigualdade acho que foi no 28 mesmo que o senhor tinha chegado na conclusão do SB bem ali no final da desigualdade B fatorial vezes SB mais 1 teve algum momento que o senhor chegou naquele valor ali de 1 que se não me engano estava numa expressão de 1 sobre B ou ainda ainda era 1 sobre N como é que o senhor chegou nesse 1 porque meio que eu vejo que foi justamente por a gente ter trabalhado com B fatorial ser uma soma de número natural consecutivo que a gente conseguiu chegar no resultado como é que surgiu aquele 1 ali deixa eu colocar aqui um novo slide o que é que poderia ter acontecido eu podia ter trabalhado só com isso aqui não coloquei 1 decidi inclusive que é o mais natural de se acontecer eu já roubei porque eu sabia onde que a gente queria chegar essa expressão aqui a gente ia ver aqui com B fatorial que multiplica Sb fatorial que multiplica A menor que o B fatorial Sb mais 1 dividido por B quando eu chego nessa expressão o que é que eu posso fazer se eu não optei por trabalhar com aquele mais 1 quando eu olho para isso aqui eu tenho duas informações eu sei que esse ele é um número natural e eu sei que ele é um natural e sei que esse aqui é maior que esse então como os dois são naturais o que é que eu posso concluir que o B menos 1 fatorial fatorial e mais algum lambda esse lambda natural só que e isso aqui vai acontecer porque esse número é maior que esse só que se eu fosse por esse caminho menos 1 fatorial mais 1 isso menos 1 fatorial que multiplica o a então a ideia é se eu tenho que somar algum lambda nesse aqui para chegar nesse o primeiro candidato seria 1 eu ia fazer o que? somando 1 se somando 1 fosse menor eu tentaria somar o 2 o 3 o 4 assim por diante mas a primeira tentativa que eu faço o sucessor desse aliás aqui eu tenho escrito errado se é B o sensor desse daqui ele já passa esse então esse seria outro caminho se eu não tivesse feito aquela manipulação da mesma forma que lá no raiz de 2 eu não tinha tomado a princípio o MDC igual a 1 e depois eu voltei para facilitar a minha argumentação eu já optei por na construção utilizar que como esse B ele é natural esse 1 dividido por B maior que 1 porque o 1 número natural já não era candidato então isso aqui vai ser menor que 1 e aí com essa condição é que eu tenho que o B fatorial multiplica o SB mais 1 dividido por B ele é menor que o B fatorial que multiplica o SB somado com 1 se eu não colocar essa condição aqui só B natural eu teria um menor igual e aqui ficaria um menor ou igual mas como antes aparecia menor B menos 1 fatorial que multiplica A o que prevalece é o menor o que eu respondi deu para entender de onde que surgiu e por que surgiu esse termo aqui sim é quem que perguntou é só porque como eu não Brian se tiver alguma pergunta ou os outros quem quiser perguntar também Marcelo livros para se aprender demonstrações matemáticas demonstração matemática cada tipo de demonstração inclusive dependendo da área que se está uma demonstração em álgebra uma demonstração em análise eventualmente vamos seguir caminhos diferentes você pode ter demonstrações dentro de uma área que segue caminhos totalmente diferentes também então não tem um livro que vai te deixar craque em demonstração em cada disciplina que você cursa você vai ter ali uma série de teoremas corolários lema proposição que demandam demonstrações a ideia é o que o professor fizer em sala perguntar tentar entender da melhor maneira possível e muita coisa vai ficar sem ser demonstrado porque nas instâncias em geral a gente não tem tempo lá para demonstrar tudo que é feito então pegar os livros para poder ver o que não foi feito em sala de aula livros de introdução à álgebra introdução à lógica eles em geral apresentam as técnicas de demonstração básica então se você pegar um livro de introdução à lógica você vai ver lá demonstração por inução o primeiro e segundo princípio demonstração direta demonstração por demonstração por contra positiva demonstração por exaustão e se aplica a poucos casos quando você quer aprovar algo para um conjunto definido então são livros que vão te dar um direcionamento dos principais tipos de demonstração que existem e exemplos entre aspas mais básicos a prática de se demonstrar é coisa que você acaba pegando ao longo do curso e isso vai te acompanhar no curso de matemática todo e é importante também destacar que nem sempre quando você estuda um determinado teorema em uma disciplina você tem condição conhecimento base matemática para se demonstrar aquilo naquele momento por exemplo nesse método trabalhando que a disciplina é fundamentos de análise nós demonstramos várias coisas que são utilizadas lá no cálculo só nessa disciplina então entre aspas lá no cálculo o aluno acaba aceitando muita coisa que ele não tem condição uma bagagem matemática para demonstrar que venha ser formalizado mais para frente um exemplo bem básico eu estou falando de números irracionais aqui a formalização a construção dos irracionais a gente fez isso aqui na disciplina fundamentos de análise vocês trabalham com o número irracional desde o ensino fundamental sem uma construção formal dele as demonstrações que são necessárias você precisa de um conhecimento uma base sólida de matemática para poder demonstrar esses resultados então vai te acompanhar ao longo do seu curso mais alguma pergunta alguém oi Révero tudo bem oi Révero queria agradecê-lo pela oportunidade da explanação eu penso que é sempre fascinante a gente compreender alguns processos e melhor sistematizá-los com uma certa linguagem então eu queria te agradecer pela oportunidade desse experimento mas aproveitar também Rony para dizer que hoje dentro da BNCC ela está para o ensino médio em particular ela está promovendo a discussão existe um eixo de caminhos formativos tentando oportunizar aos alunos da escola básica escolhas e uma coisa que eu acho interessante a escola geralmente ela demanda muito tempo com alunos que tem dificuldade em matemática poucas vezes se privilegia aquele aluno que tem a matemática como curiosidade como investimento então os caminhos formativos uma das possibilidades é a iniciação científica então buscar dentro da escola aqueles alunos que tem um perfil para uma matemática melhor estruturada melhor idealizada e trazer esse tipo de discussão quando você fala que o trabalho com a demonstração do número de Euler é algo que meio que difícil fazer na escola básica se você observar qual foi a série que você utilizou para provar para chegar nesse absurdo foi uma série que é objeto de estudo na escola básica que é a progressão geométrica e você usa duas ideias importantes aí dentro primeiro a justificativa de por que a série então você destaca a razão e mostra que essa razão tem uma soma que converge com um determinado valor então eu penso que essa abordagem que você mostra é perfeitamente cabível numa escola de educação básica tratando algumas especificidades por exemplo valorizando esse aluno que tem uma afeição um gosto por matemática e introduziu no caminho da demonstração como uma forma de reavivar de valorizar essa potencialidade eu penso que é uma ação compreensível o aluno consegue compreender perfeitamente mesmo não tendo estudado de forma genérica o conteúdo sobre séries tá eu penso que é factível sim essa abordagem assumindo esses fatos como verdade tudo que foi feito aqui é manipulação em série geométrica que já aparecem lá eu fiquei com receio em relação ao tempo demonstrar ou não essa desigualdade por isso eu optei aqui por já assumir ela como verdade e aí na a gente não tem como fugir lá no PI vão aparecer integrais vão aparecer derivadas e quando eu mandei o convite para todo o curso até para os alunos do PIBID eu falei para poder participar são coisas que vocês inclusive vão revisitar ao longo do curso de vocês coisas que vocês conseguem entender com a base matemática que vocês já têm e lembrar que quando vocês participam de um minicurso alguma atividade por exemplo sexta-feira a quem nunca estudou integral na vida não deixe de participar por causa disso quando você estiver fazendo integral certamente ter tido algum contato prévio com conotações com aplicações com significado você vê mesmo que seja uma aplicação dentro da matemática já vai te motivar mais a aprender aquele conteúdo e quando você passar pelo conteúdo lá específico tudo que for feito aqui vai fazer mais sentido e na matemática a gente com frequência tem contato com alguns conteúdos que a gente às vezes nem tem maturidade naquele momento para entender e revisita depois após ter uma base matemática melhor e ter visto em algum momento demonstração dá um direcionamento que é melhor do que tentar partir do zero para se demonstrar algo as demonstrações entre aspas mais complicadas o difícil delas é o pontapé inicial aquela manipulação aquela roubadinha que você faz para poder chegar onde você quer A outra pergunta Rony é no sentido de logística esse slide e essa aula gravada como é que a gente pode acessar estou pensando inclusive na formação lá do residência pedagógica porque uma das coisas que a gente está pensando é buscar nas escolas básicas esses alunos que têm afeição por matemática então eu penso que disponibilizar esse material para esse tipo de aluno seria interessante então minha pergunta é como esses slides e essa esse curso pode ser acessível a esses alunos eu consigo em relação a gravação disponibilizar no YouTube eu coloco acesso restrito e mando o link pelo Simpla mesmo então todos que estão inscritos receberiam o link podem acessar em relação ao arquivo eu posso publicar no site do ISEI e encaminhar o link também pelo Simpla para que vocês possam acessar bacana show de bola muito obrigado obrigado você mais alguma pergunta alguém então lembrar que na sexta-feira nós continuamos com a demonstração de que o número pi é um número irracional vou deixar aqui para vocês alguns contatos estou deixando meu e-mail caso alguém queira fazer alguma pergunta específica sobre o mini curso estou deixando o e-mail da coordenação do curso de matemática caso alguém queira fazer perguntas específicas sobre o curso o site do ISEI que é o Instituto de Ciências Exatas e Informática nele tem a página do curso de matemática dos demais cursos do ISEI também e deixando aqui a página do Facebook e do Instagram do curso que nós utilizamos para divulgar eventos oportunidades de ACG então quem quiser acompanhar por esses canais foi só Marcel eu vou postar o o PDF aqui no site do ISEI e aí assim que eu postar nesse site eu encaminho para vocês pelo Simpla o o link para acesso então independente de ser aluno da PUC ou não o material vai estar disponível para todos aí só lembrando que eu falei lá no começo se alguém não se inscreveu pelo Simpla façam isso ainda dá tempo porque o certificado vai ser gerado por lá e também o link da gravação e o link do PDF eu vou encaminhar para quem tiver cadastrado lá no Simpla vai ser a forma de ter acesso e lembrar que hoje à noite nós temos a participação do Matheus Linhares falando sobre investigação matemática por meio da construção de fractais amanhã a Luísa Guimarães com uma live que continua trilhando inspirações ela vai falar sobre experiências que ela teve e inspirações enquanto professora inspirações que a levaram a se tornar professora a Amanda Vieira que vai relatar um pouco os perigos profissionais e acadêmicos e acadêmicos dela então de uma professora graduada na UC Minas e na sexta-feira o Otto vai falar um pouquinho sobre atividades curriculares e os impactos delas na formação do professor essa semana da matemática por exemplo é uma atividade extracurricular e vocês vão ter vários momentos de aprendizado e compartilhar experiências então a atividade extracurricular é fundamental na formação de vocês para fazer a inscrição em qualquer uma delas é só acessar o Simpla no link que você se inscreveu nesse minicurso de hoje na descrição dele tem o link que direciona você para a inscrição de cada um dos outros então quem tiver oportunidade e o horário coincidir não deixem de se inscrever obrigado Ana vou desativar a gravação não deixe de se inscrever